Boa tarde, agradeço ao colega Natival pela apresentação, também agradeço a ele pela ideia de montarmos essa mesa sobre a relação entre história social da cultura escrita e sócio-história do português brasileiro. Dizer também que é sempre um prazer compartilhar essas reflexões com os colegas Pedro Daniel e Adilson. Deixa só compartilhar os slides. Então, a pesquisa em sócio-história do português brasileiro, diálogos interdisciplinares. Bem, esse título foi motivado por algumas questões que estudantes, alguns orientandos, nos têm feito algumas vezes sobre essa relação, sobre os limites e as possibilidades entre os estudos sócio-históricos do português e sociolinguística histórica e o campo da história da cultura escrita, principalmente. E a inspiração para pensar sobre essa relação vem justamente das leituras dos textos da professora Rosa Virginia Matos e Silva, né? Ela sempre deixa bem nítida essa necessidade de um trabalho interdisciplinar. Então, nesse texto, reflexões e questionamentos sobre a constituição de córpora para o projeto para a história do português brasileiro, que foi uma conferência que ela proferiu no quarto seminário do PHPB, ela comenta, né? Sobre as três agendas do projeto PHPB. As três agendas, né? Bastante conhecidas entre nós, que são a constituição de um corpo diacrônico, o estudo linguístico e o estudo da história social-linguística do Brasil. E aí, nas palavras da professora Rosa Virginia Matos e Silva, vê-se que o nosso projeto é interdisciplinar. Engloba estudos propriamente linguísticos, com interpretações que não priorizam uma teoria única e o seu consequente método. Engloba o trabalho filológico propriamente dito, ou seja, a edição de textos para uso e análise linguística. E, por fim, deverá interrelacionar fatos sócio-históricos da história brasileira, como embasamento essenciais para a reconstrução da sócio-história linguística do português brasileiro. Portanto, né? Pelos campos múltiplos da linguística, da filologia, da história social, cultural, demográfica, econômica do Brasil, os estudos sobre a história do português buscam, justamente, integrar as pesquisas nesses campos. Principalmente no que se refere à filologia, justamente pela natureza dos córforas necessários para o estudo sócio-histórico do português. Aqui daremos certa ênfase ao campo da história social da cultura escrita, porque tentaremos mostrar, tentaremos ilustrar esse diálogo a partir de alguns aspectos do trabalho que temos desenvolvido nos últimos anos. Um trabalho relacionado principalmente à tarefa de constituição de corpos representativos e significativo, já que esse uso de fontes documentais, como o Córpora, né, exige essa investigação em torno da dimensão externa da escrita. Bom, Antônio Almas, né, diante dos desafios para a reconstrução da complexa formação sócio-histórica do português brasileiro, ele propõe quatro vias, né, a do levantamento exaustivo de depoimentos diretos e indiretos sobre os processos linguageiros havidos a partir dos inícios da colonização, né, e mesmo antes, para o caso dos indígenas negros, o mapeamento confiável da dialetologia brasileira, o incremento da dialetologia vertical e a penetração da língua escrita no Brasil das origens aos nossos dias. Segundo Matos e Silva, né, a segunda e a terceira via, a segunda e a terceira vias estão sendo bastante cumpridas pelos estudos das últimas décadas. A ínfase dos trabalhos deve recair, então, para a primeira e quarta vias. Interessa para essa nossa discussão, principalmente a quarta via, né, que se refere à penetração da língua escrita no Brasil, das origens aos nossos dias. E aí ele diz, né, não numa leitura estética, que vem e se vem tentando algo em vão, nem histórico-externa, nem sociológica, nem demográfica, nem demopsicológica, nem antropológica, nem política, mas essencialmente linguística, que depois será um componente relevante das histórias parciais, assim, maludidas, cuja conjunção nos possa dar uma história analítica e sintética de que já nessa altura tanto necessitamos. Então, essa quarta via, né, segundo Tânia Lobo e Clebson Oliveira, quando montam, né, uma agenda para o projeto História da Cultura Escrita no Brasil, o SCUT, né, eles dizem que essa quarta via é o encontro privilegiado para historiadores da língua e os historiadores da cultura escrita. Então, estabelece-se, essa necessidade de aproximação ao campo da história social da cultura escrita, que, sob a tendência da história cultural, né, é um campo que enfatiza o ponto de vista das pessoas comuns, dos anônimos, né, propondo abordagens que valorizem as práticas cotidianas, que evidenciem as produções que estão à margem da sociedade, relegados da história oficial. Então, assim, vamos, né, dar a ênfase, né, justamente a esse campo da história social da cultura escrita nesse trabalho, e numa tentativa de definição, né, de explicação sobre esse campo, Castilho Gomes diz, né, que é um campo que busca estudar as práticas sociais de escrever e de ler, em um projeto que reconhece a escrita como algo mais que um mero sistema gráfico, questionando acerca de suas diferentes funções e práticas materiais, sempre em referência às respectivas sociedades históricas, né, sempre também levando em consideração que essas sociedades são formadas por pessoas alfabetizadas e por pessoas não alfabetizadas. Nesse mesmo sentido, né, Ana Maria de Oliveira Galvão afirma que uma possibilidade para conceituar cultura escrita seria, então, considerá-la como um lugar simbólico e material que o escrito ocupa em determinado grupo social, em determinada sociedade, comunidade. Então, para Ana Maria de Oliveira Galvão, né, por meio da descrição minuciosa dos eventos e das práticas sociais que são mediadas por material escrito, é possível construirmos uma aproximação ao lugar que a escrita ocupa em uma determinada cultura, em uma determinada sociedade. Então, para isso, né, para essa aproximação, para que essa aproximação seja possível, buscamos algumas respostas nesse trabalho ao conjunto de questões, né, um conjunto mínimo de questões que foi proposto por Petrucci, um paleógrafo italiano. São questões bastante comuns entre nós, que trabalhamos com o sócio-história do português e brasileiro, com história da cultura escrita, né. A primeira questão é o quê, né, em que consiste o texto escrito, né, é uma questão que se refere às tarefas de leitura e transcrição do texto, quando e onde, né, a época e o lugar onde o texto foi escrito, como, ou seja, com quais técnicas, com quais instrumentos, com quais materiais foi escrito esse texto interessa-nos principalmente a busca por respostas às questões 5 e 6, né, que é o acesso a indícios do perfil sociocultural dos escreventes, né, quem realizou o texto e o contexto de produção dos manuscritos, né, para que foi escrito esse texto, porque são questões que nos fornecem pistas acerca dos processos de letramento daquele contexto. Então, assim, em relação aos estudos sócio-históricos, linguísticos, com o objetivo de tornar melhores os maus dados, né, a que se refere Labov, segundo Rosa Virginia Matos de Silva, né, uma metáfora bastante usada por ela, geralmente tem sido possível indicar com precisão, né, nos córporas que têm sido construídos, o quando, onde, embora não se possa recuperar, na maioria das vezes, o perfil biográfico, tanto do emissor, né, de quem escreveu o texto, quanto do receptor. Então, passo agora para ilustrar, de forma breve, né, como esse diálogo tem sido feito, como o projeto Corpos Eletrônicos do Documento Histórico do Sertão, né, que integra o núcleo de estudos da língua portuguesa, o NELP, e que é coordenado pelas professoras Ináide Carneiro e Mariana Lacerda, como esse projeto tem tentado se aproximar a essas questões, né, no trabalho com a dimensão externa da escrita, a partir da disponibilização de acervos, a partir da disponibilização de fontes documentais para o trabalho sócio-histórico da língua, né. Então, ao acessar a plataforma do projeto, na seção que disponibiliza a edição facsimilar em diferentes formatos, vamos encontrar o que chamamos de metadados, né, os metadados dos documentos que compõem o acervo. Esses metadados são resultado do trabalho investigativo de teses, de dissertações, de trabalhos de iniciação científica que se dedicaram à constituição de cada acervo, né. Então, ao escolhermos, eu coloquei os prints, né, do site, com receio de que não conseguisse navegar aqui. Então, a imagem não está com a qualidade desejada. Então, ao escolher um documento específico, né, o pesquisador vai ter acesso a uma ficha catalográfica em que esses metadados estão mais detalhados, né, quem escreveu o documento, para quem, onde, quando, informações gerais sobre o perfil biográfico dos redatores e também do acervo, né, e também do documento, né, quem editou, onde ele está localizado no acervo. Na fase atual do nosso projeto, os metadados estão passando por um processo de revisão e de ampliação dos dados, né. Tem sido um trabalho com a colaboração de Igor Leal, que é engenheiro da computação e está fazendo mestrado em linguística na Unicamp, de Shirley Guedes, que terminou o doutorado recentemente na Unicamp, das professoras Reinais e Mariana, de orientando o GC, né, que tem trabalhado mesmo na prática com a atualização desses metadados, né. Tem Larissa Souza, que atualmente está trabalhando bastante na atualização desses dados, mais especificamente do acervo Cartas em Cisal. Usamos o Edicto, né, que é um editor de textos eletrônicos que usamos no projeto, né. Lara Cardoso também tem contribuído bastante, né, sugerindo e indicando as necessidades de alterações. Estão sendo acrescentados, por exemplo, campos para informações sobre o nível de habilidade com a escrita, sobre a relação estabelecida entre redator e destinatário, dentre outros campos. Bom, para ilustrar mais essa busca pelo contexto de produção dos documentos e pelo perfil dos redatores, exemplifico a partir do trabalho que temos realizado com o acervo Cartas em Cisal, que faz parte do CE2, né. É um acervo constituído por cartas escritas, por redatores pouco familiarizados com a escrita, na região semiárida da Bahia, né. É um conjunto de 131 cartas pessoais. Esse é um exemplo de uma das cartas que compõe o acervo. Não vou detalhar muito a questão da edição filológica, porque não é o objetivo desta apresentação. Bom, na caracterização da história externa desse acervo, né, sobre o contexto de produção desses documentos, buscou-se responder principalmente a seguinte questão. Como ocorreu o processo de participação desses sertanejos na cultura escrita, apesar de muitos não terem frequentado o espaço escolar formal, né. Então, uma breve... Basta olhar para o documento, né, que já percebemos que os redatores têm pouca familiaridade com a escrita, mas ainda assim escreveram. Então, nesse sentido, investigamos o aspecto da difusão da escrita na região a partir de uma mudança de perspectiva, né, das instituições formais para outros espaços de aprendizagem da escrita, já que as escolas na região eram bastante raras, né. Dos espaços urbanos para os rurais, tendo em vista que todos os redatores e assinatários são de origem rural, né. da história narrada por professores para as memórias daqueles que vivenciaram os processos de letramento. Porque há diversos trabalhos, né, que consideram o ponto de vista dos professores, né, dos professores da época, dos professores que atuaram nas escolas normais, por exemplo, nas escolas urbanas do período. No entanto, dada essa ausência de professores na zona rural, os poucos que passaram pela região foram professores itinerantes, né, que ficaram um mês, dois meses. Então, tivemos que voltar o olhar para as memórias dos próprios sujeitos que vivenciaram os processos de letramento. Bom, então, retomando o esquema inicial, né, foi preciso dialogar agora com mais de um campo, né, considerando que muitos dos redatores e destinatários das cartas estão vivos. Então, o campo da história oral, né, precisou ser explorado nessa busca. Então, partimos principalmente dos princípios de Alessandro Portelli e assumimos que a história oral, que as fontes orais são narrativas individuais, informais, dialógicas, criadas no encontro entre historiador e narrador. Então, são narrativas bastante espontâneas, livres. Alguns temas que direcionaram nossas conversas com as pessoas, né, a infância, a juventude, a oralidade, a aprendizagem da escrita e a leitura, né, mas a maioria das conversas foram livres, né, eram temas geradores, na verdade. Mas muitos outros temas foram se constituindo, né, ao longo do processo de produção das narrativas. No total, foram 12 entrevistas narrativas, que já estão, né, prontas, em que os sartanejos expressam sobre o seu passado na roça, sobre como inventaram, né, no sentido de desertor, com as possibilidades cotidianas, maneiras de se apropriar e de produzir práticas de escrita. Então, algumas dessas práticas, né, que... Como eles conseguiram, né, se apropriar dessas práticas de escrita? A partir dessas conversas, né, alguns indícios vieram à tona, como, por exemplo, o espaço doméstico, né, então muitas narrativas revelam que a aquisição da escrita ocorreu nas próprias casas, com familiares, com irmãs, que tinham algum domínio da técnica de escrever, né, o processo de migração, né, então muitos sertanejos naquele... naquele momento histórico, né, meados do século XX, décadas de 50, 60, industrialização no sul do Brasil, muitos problemas no Nordeste, na seca, falta de trabalho, então muitos migraram para outras regiões do país, principalmente São Paulo, né, nós temos muitas cartas escritas de São Paulo, então de lá eles sentiram essa necessidade de escrever, então o próprio processo de migração foi um motivador, né, para que eles se aproximassem da escrita de alguma forma, e aí a convivência com amigos que escreviam cartas, né, o próprio espaço urbano letrado favoreceu essa aproximação com a escrita, nesse caso com a escrita especificamente de cartas, né, alguns, por exemplo, relatam terem tido acesso a jornais da época, né, que chegavam nas casas por algum motivo nesse processo de migração na zona urbana. Também alguns revelam ter tido acesso a alguns materiais impressos e a manuscritos, né, principalmente os textos religiosos, como a Bíblia, né, taxismos, que eram presentes nas casas naquele período, alguns jornais que às vezes, né, nessa narrativa mesmo, né, no segundo trecho, jornais que vinham embrulhando, né, tecido e que chegavam às casas, né, os folhetos de cordel também vendidos nas feiras, né, nas feiras de gado da região foram bastante citados. Então, são formas de se aproximar dessa cultura escrita. A experiência escolar também esteve presente, de algum modo, não é? Sempre, quando era lembrada nas narrativas, era sempre associada à dificuldade e à raridade desse espaço, né, às condições precárias. Na maioria das vezes, as poucas aulas, né, eram nas próprias residências, nas casas, nas casas das professoras ou nas casas dos fazendeiros mais influentes da época, e com professoras itinerantes, que passavam um mês, às vezes, dois meses, e muitas vezes também o único aprendizado era saber assinar o nome. Bom, para terminar, né, algumas considerações. No âmbito dos estudos linguísticos sócio-históricos, né, durante a construção de córpora, a busca pela identificação dos perfis socioculturais dos escreventes contribui para o desafio de se reunir fontes escritas que sejam mais representativas e significativas de um grupo sociocultural de determinada época. Quando não se trabalha com mãos mortas, né, a recorrência às fontes orais permite minimizar os desafios envolvidos no levantamento dos fatores externos da escrita. Isso. Segundo Rita Marquilhas, não é? Interrogando diretamente a sua representação da língua, as suas convicções acerca de conceitos como escrita, leitura, relações entre escrita e oralidade, uso da língua escrita. Em relação aos processos de letramento dos sertanejos dos baianos, escreventes do acervo Cartas em Cisal, eles inventaram, né, no sentido de Michel de Certeau, modos próprios, legítimos, de se apropriar do processo de escrita, né, com as possibilidades cotidianas, além do espaço escolar, muitas vezes improvisado, com professoras leigas, também os espaços domésticos, o acesso, muitas vezes, limitado a material de leitura, e o processo de migração para grandes cidades. Então, assim, né, garante-se, através dessas memórias, através dessas narrativas, a preservação da memória, reconhecendo-se essa necessidade de que sejam produzidas visibilidades, né, de ouvir aqueles que, ao longo do tempo, estiveram às margens das atividades de escrita, né, que foram, de certo modo, ofuscados pela história oficial, mas que são vistos agora como agentes de suas histórias de vida, né, e também, com isso, nós disponibilizamos fontes que são de especial raridade para os estudos linguísticos, para os estudos da história social da cultura escrita, e também para atender aos interesses de outras áreas do conhecimento. Muito obrigada pela atenção.